A CIDADE NO BRASIL Vocês lembram desse som? O que é o careca, filha da puta? Você não é malandro? E agora, mano? Guarda essa porcaria e vamos trocar uma ideia, vamos? Às vezes a gente se engana e pensa que tá mudando as coisas. A CIDADE NO BRASIL Eu não tenho medo de trabalhar. Eu cresci ouvindo sobre a importância dessa merda. Que um homem sem trabalho não é um homem. A gente podia pegar uma praia dia desses, né? Agora? Se a gente juntar uma grana pro gás do carro, fechou. Eu tô. Junte aí, junta aí. Junte aí, junta aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL